Nesse vídeo eu vou te mostrar o novo método do e-mail onde você nem usa o e-mail e consegue usar o seu código em menos aí de 5 minutos Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui? É o Paulo galera E bom, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o novo método aí do e-mail, mas só que sem usar o e-mail É meio confuso, no caso você vai usar apenas o link e aí eu vou explicar tudo aqui certinho pra vocês Então rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Eu tentei fazer esse vídeo aqui o mais curto possível Esse vídeo deve ter até menos aí de 8 minutos Eu não sei que eu não gravei ainda, não editei, não sei o que eu falei Então eu vou parar de enrolar pra tá tendo menos tempo de vídeo Vocês aqui tendo uma sua resposta mais rápida, eu tô falando demais já Então já vamos começar aqui explicando o método Pra você começar, obviamente, você vai... tem duas opções pra você começar Eu particularmente começaria pela primeira que eu vou explicar pra vocês Mas a segunda também é meio suspeita, mas eu acho que é até melhor É meio confuso, mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui agora O que vocês vão precisar te fazer? É baixar o TikTok aqui, como sempre aqui, já tá aqui na página, deixa eu voltar pra cá Baixar aqui pelo... pelo Up to Down Que é o básico Lembrando que esse bug tá funcionando aqui na nova versão que é a 21.2.5 Eu não sei se tá funcionando aí nas futuras, porque eu não tenho uma bola de cristal E não sei se tá funcionando aí nas passadas como estavam funcionando algumas Dependendo aí do evento que tiver tendo, acho que nessa versão aqui tá tendo um evento aí de 25 reais Que já é um bom dinheiro, você faz duas vezes aí no dia, já ganha 50 reais Já tem, quer dizer, não instantaneamente, né, que tem que assistir os 10 dias Mas aí já consegue Mas o segundo método de download que eu vou explicar pra vocês é baixando por aqui É simplesmente você não ter o TikTok instalado no seu celular, né No seu aparelho É só você vir aqui, que eu já vou explicar como que faz pra chegar aqui sem usar o e-mail Então é só você clicar aqui e clicar em baixar o TikTok Caso você não tiver o TikTok, ele vai te direcionar lá pra Google Play Você vai baixar o TikTok direto por aqui e tá tudo certo Eu particularmente acho melhor esse aqui Mas o outro também eu acho melhor, então pra mim os dois tá juntos aqui nessa compatividade Eu não sei qual que eu uso mais Porque quando eu faço o celular, meu celular é um pouco travado Então eu prefiro, pra evitar de chegar nessa parte aqui Eu prefiro baixar pelo Bluetooth Down que é mais rápido Então aí fica de cada um de vocês, vocês tentam nos dois Qual que der melhor e qual que der mais certo e mais rápido, você continua usando Mas aqui rapaziada, já expliquei pra vocês como vocês vão fazer para baixar o TikTok Pra tá funcionando aqui nessa nova versão E agora eu vou explicar pra vocês que eles vão fazer pra tá começando o método Você vai vir aqui no seu TikTok, vai abrir ele e vai tá vindo aqui na sua conta principal Primeiramente, você vai ter que enviar um e-mail pra você uma única vez Porque normalmente quando você vai fazer um método do e-mail Você tem que toda vez que você vai lá e formata o seu celular Você tem que enviar e-mail pro seu celular novo e fazer tudo de novo E dessa vez você não vai precisar fazer isso Porque você já vai ter o link e não vai precisar de ficar enviando toda hora É só você clicar ali em convidar Você vai vir aqui, vai clicar em e-mail E você vai clicar aqui em gmail E vai enviar um e-mail igual esse aqui Deixa eu ver se já tá aberto, se não tiver a gente abre aqui Igual esse aqui Você vai enviar um e-mail e você vai pegar apenas esse link Que é o link aqui, esse HTTPS E você vai copiar isso ou mandar pra você no WhatsApp Ou escrever num computador Ou escrever num caderno Esse link Exatamente como está aqui Essas mesmas letras, essas mesmas coisas Eu tirar print e guardar em outro celular O que você preferir Você só vai ter que guardar esse link Porque quando você jogar esse link no navegador Você já vai vir direto pra sua aba Que é essa aqui E essa aba é a aba praticamente milagrosa do método do e-mail Que é onde você não precisa estar selecionando a opção de código Pra estar usando É só você chegar lá, usar o código Nem usar você precisa É só você clicar aqui Quando você abrir aqui Depois que você já tiver baixado Quando você abre pelo e-mail direto Ele não vai direto igual quando você clica no link Então quando você colocar o e-mail E vir pra essa tela E já tiver configurado o TikTok Que eu vou explicar pra vocês agora como faz pra configurar Eu só expliquei aqui primeiro Pra se caso você já saber como configura Você já sai do vídeo Já tá entendido Aqui ó Você vai clicar aqui Vai tá vindo E você vai clicar em baixar o TikTok Se caso você já tiver baixado Vou até fazer pra vocês como que eu já tenho Ele vai te levar pro TikTok E já vai tá a opção de usar código Igual tá ali pra mim Aqui E já vai usar o código direto Obviamente Pra mim não vai dar porque Olha Disponível apenas para novos usuários Como sou velho usuário não vai dar certo Eu vou explicar aqui pra vocês mais rápido Porque já tá 5 minutos de vídeo Eu quero fazer esse vídeo o mais curto possível Então vocês vão vir aqui agora Pra tá configurando o seu TikTok Quando você baixar Você vai tá abrindo ele Abriu ele Você vai assistir alguns minutinhos de vídeos Até a moedinha esconder Escondeu Você clica em perfil Vai tá conectando com a sua conta Do Google Ou do Facebook Eu sempre recomendo que seja uma do Facebook Porque na minha opinião é bem melhor Mas só que uma do Google também vai servir Depois que você entrar aí Com a sua conta É só você assistir mais alguns minutinhos de vídeos E tá compartilhando E comentando nos vídeos Depois que você comentar algumas vezes Você vai até ver que vai pedir alguma verificação Depois você adiciona uma foto de perfil E uma descrição Se você clicar aqui em editar perfil Vai adicionar uma foto de perfil E uma descrição E posta um vídeo Depois que você fizer tudo isso Você vai aqui no Google Pega aquele link que você copiou Escreve ele exatamente igual Aqui na barra de pesquisa E depois é só você tá clicando aqui Embaixar o TikTok Ele vai tá te levando lá pro TikTok E depois que você chegar aqui no TikTok Ele já vai usar o código E lembrando Depois que você usar o código Ainda tem as opções de missões Aí você escolhe o que você vai querer fazer Daí pra frente Então rapaziada Esse aí foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Eu tentei fazer o vídeo o mais curto possível aqui E mais direto Então deixa aí no comentário se funcionou Se você tá fazendo O que que tá acontecendo E se você gostou Prefere um vídeo que eu fale mais devagar Que eu já falo um pouco rápido naturalmente Então eu tentando falar o mais rápido possível É bem mais difícil Então vou parar de falar e enrolar Pra esse vídeo não ficar tão grande Até isso Fique com Deus E até depois de amanhã